Ele é um dos cantores mais popular do Brasil, e foi nos anos 90 que ele arrastou multidões de fãs, conquistando o país inteiro. Seu nome? Jota Neto, dono de uma voz muito semelhante a do cantor Roberto Carlos. Ele é admirado até hoje pelos evangélicos. Jota Neto foi um fenômeno de sucesso da música cristã por vários anos consecutivos, sempre enaltecendo o nome de Jesus com suas músicas. Mas o tempo passou e muita coisa aconteceu, vieram as polêmicas e decepções aos admiradores de Jota Neto. Um cantor que sempre esteve em evidência com a ajuda da mídia que o bombardeia pelas polêmicas que sempre apronta, fazendo sua popularidade ficar prejudicada. Jota Neto já vem há tempo envergonhando o meio religioso com seus escândalos, provando seu comportamento obscuro fora dos palcos, bem diferente do que seus fãs conhecem. Então, se você quer saber algumas verdades sobre esse cantor góspel polêmico, vem com a gente descobrir o que aconteceu com Jota Neto. Jota Neto nasceu em 27 de agosto de 1960, em Parelhas, no Rio Grande do Norte. Antes de se tornar cantor, trabalhou cavando buracos em fazendas, foi vendedor de limão em feiras, trabalhou como carregador de bananas para serem vendidos em feiras, vendeu pipocas e picolés em circo, foi trapezista de circo e trabalhou como pintor em construção civil. Em 20 de agosto de 1981, ao tentar suicídio, teve um encontro com Deus, convertendo-se à religião evangélica. E foi bem mais tarde, aos 25 anos de idade, que Jota Neto gravou seu primeiro LP, intitulado Água Viva, lançado no ano de 1985. O álbum, apesar de não ter reconhecimento do público góspel, duas músicas se destacaram, que é Água Viva e O Barro Que Sobrou. Água Viva Três anos depois do seu primeiro álbum, em 1988, ele lançou seu segundo álbum, intitulado Resposta. E duas músicas começaram a levar o nome do artista a se tornar conhecido, que é Pensando Bem e Presença. Pensando bem Deus está presente Após a relevância desse álbum Resposta, Jota Neto gravou em 1989 o álbum sob o título de O Nome. Duas músicas de sucesso deste álbum, que é O Nome e Vaso Novo, consolidavam o nome do artista no cenário góspel. Qual nome que você costuma chamar? Eu sei que errei, mas peço outra vez No ano de 1991, Jota Neto fez um grande sucesso com o lançamento do álbum Tua Graça Me Basta E emplacou sucessos, curas e milagres e confissão de amor. O quinto álbum de Jota Neto foi lançado em 1992 com o título Nazareno. As músicas Nazareno, Meu Senhor Já Estava, ganham as rádios gospel de todo o país. Nazareno Quando eu cheguei aqui, Meu Senhor Já Estava Nesse mesmo ano foi lançado também seu sexto álbum, intitulado Vinde a Mim, que contou com o sucesso da música que dá título ao álbum e Brilho do Sol. Jota Neto continuava em evidência nos anos 90 e lançou em 1993 o álbum Retorno. E as canções mais marcantes deste álbum foram Não Tente Sozinho, Amor Sem Fim, Rosto de Cristo e Retorno. Chega de andar por aí, perdido com a ovelha que saiu do aprisco, não tente sozinho, queria saber como era seu rosto, ele vai te amar assim, te amar assim. No ano de 1994, Jota Neto fez um grande sucesso com o álbum Deu Um Sorriso e emplacou vários hits como É Bonita, Nada Me Separa Desse Amor e Deu Um Sorriso. É bonita Nada me separa desse amor Deu um sorriso pra ele Essas músicas explodiram e até hoje é requisitada por onde Jota Neto passa. Depois vieram os álbuns Iluminado de 1997, Alma e Coração de 1998, Eu Te Amo de 1999, A Harpa de 2001 e muitos outros. Jota Neto é um dos cantores gospel mais bem-sucedido com uma carreira de muito sucesso, assim como também inúmeras polêmicas. Conhecido como o Roberto Carlos dos Evangelicos pela semelhança de voz, ele já passou por momentos conturbados em sua carreira. Entre os inúmeros escândalos que põem em dúvida a religiosidade do cantor, vamos relembrar as suas maiores polêmicas. A fama de Jota Neto o levou para grandes conquistas, como também derrotas ministeriais e pessoais. E as primeiras polêmicas já começaram a aparecer em meados de 2015. Em Jacobina, estado da Bahia, milhares de fiéis de diversas igrejas evangélicas lutaram a praça da missão e o aguardavam desde o início da noite, um dos shows mais esperados nos últimos tempos. Jota Neto, isso mesmo, ele se apresentou no evento realizado na concha acústica e cantou algumas músicas e, de repente, abandonou o show após a terceira música. Fãs que prestigiaram o show ficaram indignados e vaiaram a atitude do cantor no momento em que deixava a concha pela porta lateral. Ele precisou ser escoltado pela guarda municipal de Jacobina. Ao ser questionado por repórteres que cobriam o evento, Jota Neto explicou o motivo da sua saída do palco. O som não estava bem? Não estava bem, disse que não ia. O som não estava bem. Eu estava ficando louco já. O senhor cantou... Quantas músicas o senhor cantou? E o senhor ficou louco por esse motivo. Quatro músicas. Não, eu fiquei louco quase. Rouco porque o som estava bem. Estava perdendo uma coisa. Eu tenho que cantar amanhã. O equipamento dele para cantar em uma igreja, com um ambiente fechado, até dar mais um ambiente desse, não dá. Não está bom. Enfim, o senhor tocou com três bandas, eu estava escutando, distorcendo o som, distorcendo. A voz do pessoal, ninguém entendia nada. Entendi. Eu não pedi para melhorar. O cara disse que não, não estava melhorado assim. Mas há uma outra versão que o motivo de Jota Neto deixar o palco teria sido por conta de alguns fogos de artifício que foram lançados após sua entrada. Isso teria irritado Jota Neto que o fez abandonar o show. Esse episódio foi amplamente divulgado nos meios de mídias, na qual fez sua popularidade ficar prejudicada e dividiu opiniões. Em 2018, o cantor Jota Neto virou notícia entre os famosos do mundo gospel novamente. Foi acusado por um pastor de não ir no evento por estar embriagado. Isso mesmo. O pastor João Luiz, presidente da Igreja Quadrangular em Alagoas, denunciou o artista através das redes sociais. Na publicação, o cantor teria recebido a quantia de R$ 2.500, conforme esses dois comprovantes, e escreveu, Jota Neto recebeu e não cumpriu. Esses valores é referente à parte do cachê como espécie de calção, pois o restante seria pago no dia do evento. Nesta outra publicação feita por João Luiz, apresenta as passagens aéreas, que também já haviam sido enviadas ao cantor que, apesar disso, não compareceu no evento. E escreveu, Passagens recebeu. O motivo é, estava embriagado o senhor Jota Neto. Além de acusar Jota Neto de não ter comparecido no evento por estar embriagado, nesta outra publicação, João Luiz postou esta foto de Jota Neto e escreveu, Olha o estado do cidadão, dá pena de ver. Vou orar por ele e usar a lei para ele não continuar a enganar a noiva de Cristo. Logo, o nome de Jota Neto ganhou repercussão na internet, e sites gospel noticiava, cantor gospel Jota Neto descumpre a agenda por estar bêbado e não devolve cachê. Devido a grande repercussão negativa ao cantor, o mesmo se pronunciou dando esclarecimento ao público. Quero agradecer por esse espaço, por essa oportunidade de poder dar uma satisfação para o povo de Deus. Enfim, para todos que ficaram sabendo de uma calúnia, de uma difamação a meu respeito. Mas quero dizer para todos vocês que eu estou bem, estou na bênção, que vocês não fiquem preocupados com essas fofocas, porque Satanás é caluniador. E quero fazer um apelo para que vocês não acessem mais esse site aí de fofoca, porque se é fuxico, não é bosca. Não acreditem, eu também não acredito, que o pastor João Luiz, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Alagoas, tenha falado isso de mim, não acredito. O pastor João Luiz é uma pessoa maravilhosa, já fui muitas vezes lá na igreja dele, em congresso, povo maravilhoso, povo lindo. Eu tenho certeza que a voz do pastor João Luiz não está gravada lá nessa fofoca. Essa coisa foi criada. Inclusive, a foto que vocês viram não é uma foto. Foi tirada, foi clicada de um vídeo que eu fiz o ano passado para o Dia das Mães. Vamos ver este vídeo que tiraram a imagem que aponta a Jota Neto como acabado por consumo de álcool. Mãe é o principal amor que nos trouxe ao mundo. A minha não está mais aqui. Agora se encontra junto a outras estrelas chamadas de mãe. E em áudio, João Luiz fala sobre Jota Neto. Eu só quero o bem de Jota Neto, rapaz. Jota sempre foi meu amigo. Eu já estive com ele em situações difíceis, já ajudei, estendi a mão. Ele também já me ajudou. Não entendi por que de tudo isso. Em nome de Jesus, não coloca esse site para as pessoas verem dentro de suas casas. Isso é uma maldição. Bem diferente daquele cantor dos anos 90, que viajava ao Brasil cumprindo agendas, Jota Neto agora parece estar vivendo uma fase negativa em sua carreira. E tudo envolve seus poucos shows que realiza. Ele já abandonou o show, já não foi em evento por estar embriagado e agora a polêmica é negou a subir ao palco por faltar 900 reais no cachê combinado. Isso mesmo, se já estava ruim para Jota Neto, agora piorou. Esse caso aconteceu na cidade de Alto do Rodrigues, no interior do Rio Grande do Norte. Na noite da última sexta-feira, dia 11, Jota Neto se apresentaria em um evento em homenagem ao Dia das Mães, promovido por uma lanchonete local. O valor acordado seria 5 mil reais e, segundo a organização do evento, o cantor havia recebido 4.100 reais. Os outros 900 seriam pagos no local. O problema é que apenas cerca de 100 pessoas compareceram ao evento, o que acabou inviabilizando a arrecadação do restante do valor. Esse teria sido um dos motivos para ele, em um ato de estrelismo, dar de ombros e se negar a cantar. Depois de uma discussão, o idealizador do evento, Wellington Souza, subiu ao palco e explicou que o cantor não se apresentaria. Ele também falou os motivos e disse que, além de ter pago cerca de 90% do valor, também havia tido gastos enormes de alimentação, passagem aéreas, taques e hotel, e mesmo assim o cantor havia feito essa desfeita. Alguma das poucas pessoas que estavam presentes no local, subiram ao palco e prestaram solidariedade ao Wellington. Eles se prontificaram a quebrar os discos que guardavam com tanto cuidado e zelo, quando lembraram que eram fãs do trabalho de Jota Neto. No fim, os cantores que fariam participações se apresentaram normalmente, mas Jota Neto foi embora sem dar o ar de graça. Vários pastores já denunciaram que o artista costuma, inclusive, ir a apresentações em igrejas sobre o efeito de álcool. Segundo eles, o cheiro é sentido pelas pessoas que rodeiam o cantor gospel no altar, enquanto ele ministra o louvor. Em outros casos, já foi relatado que Jota Neto costuma frequentar bares depois de eventos religiosos. O caso com o álcool é muito antigo. Ele teria começado depois que o cantor gospel tentou suicídio, anos antes de se converter e iniciar sua carreira na música gospel. O pastor Ezequias comenta sobre Jota Neto e seu vício em bebida alcoólica. Vamos ouvir. Não apareceu no evento porque estava com a cara cheia de cachaça, lá na Bahia. Isso que a mim falou foi o próprio assessor dele mesmo. Que ele não estava bem, que ele tinha tido uma recaída e não dava para comparecer no evento. Porque o bicho é miserável mesmo, viu? É caloteiro e pingusto. Só o sangue, viu? Mais uma vez o cantor gospel Jota Neto está no centro de uma polêmica envolvendo bebida alcoólica. A denúncia é feita pelo pastor Ezequias Silvas, filiado à Assembleia de Deus de Belém do Pará, que revela que o cantor não compareceu a um evento por estar bêbado. O cantor ainda não teria devolvido o dinheiro da despesas e nem o cachê. Vamos ouvir o desabafo do pastor Ezequias. Esse moço é bem complicado, já ouvia falar das palhaçadas dele, as bagunças dele e agora deu aí um problema para a gente aí. Na verdade, foi no dia 30 de abril do ano passado. Nós estávamos realizando as convenções na cidade de Marília, das Assembleia de Deus de Belém do Pará, e convidei ele que ele ia ser o cantor, os demais cantores tudo apareceu. E eu fiquei sabendo que é onde ele estava, entrei em contato com o hotel, ele estava bêbado lá no hotel para lá. Aí eu fui inventar de levar esse miserável lá, só Deus, entendeu? Até hoje eu estou lutando para receber isso aí. Tive um gasto de R$ 2.800 de passagem, porque lá de onde ele estava, da Bahia para Marília, era muito caro. E ainda depositei R$ 3.000 de cachê. Que rapaz, acaba não apareceu nem danado e nem me atende mais, nem mais nada. Ficamos esperando ele na convenção e ele não apareceu, e eu fiquei como um mentiroso. A igreja ficou como mentirosa, que tinha agendado e o cara não apareceu, entendeu? Não tem problema. Não devo nada para ele, ele que me deve. Conforme ouvimos, o assessor de J. Neto informou que o mesmo não poderia comparecer por conta de uma recaída no álcool. O cantor estava bêbado. Em sua página no Facebook, Ezequias Silvas faz um apelo ao assessor de J. Neto para devolver o dinheiro. Há quase um ano, o pastor tenta reaver o dinheiro do cantor, mas foi bloqueado. Ele também não responde ao WhatsApp. O pastor informou ainda que fará um boletim de ocorrência sobre o caso, para tentar receber o valor de aproximadamente R$ 6.000. Por conta da falta de responsabilidade e compromisso do cantor, ele foi bloqueado de cantar em todas as igrejas filiais da Assembleia de Deus do Pará, e leva a fama de caloteiro. No ano de 2019, J. Neto provocou a ira da comunidade evangélica ao cantar uma música de Roberto Carlos em uma vigília. Eu tenho tempo para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o amor de Deus por você. Essa atitude de J. só pode virar polêmica mesmo e repercutir nas redes sociais, gerando indignação dos fãs que, viu no artista, a tamanha vontade em se assemelhar ao cantor secular Roberto Carlos. Era comum alguém que se convertia nos anos 90 e era muito fã de Roberto Carlos passar a ouvir as canções de J. Neto. Eu já tenho ganho muitos fãs do Roberto Carlos para Jesus. São milhares. Em J. Neto ganhava a fama de o Roberto Carlos dos Evangélicos, dono de hits que foram ouvidos por milhões de pessoas. Em um tempo em que a internet era para bem poucos e redes sociais sequer existiam, J. Neto fez parte de uma elite que dominou o mercado gospel brasileiro. Mas, até então, poucos sabem da mancada que ele fez, que graças à internet expomos ao público agora. Tudo se deu quando ele gravou o LP Deu Um Sorriso, de 1994. E um dos hits deste LP que emplacou foi Nada Me Separa Desse Amor. Uma linda música que mostra um sentimento de amor por Jesus. Nada Me Separa Desse Amor Nada vai tirar Jesus de mim Mas, essa letra profunda de melodia belíssima tinha tudo para colocar J. Neto como um grande compositor, se não fosse um problema. J. Neto é acusado de plágio. Isso mesmo. Isso porque, no ano de 1989, Roberto Carlos gravou o LP sobre o título Sonri. E neste LP tem uma música chamada Abre Las Ventanas a El Amor, de autoria do argentino Roberto Livi. Ao ouvirmos esta música de Roberto Carlos, as coincidências que existe com a música de J. Neto é inegável. Vamos ouvir de novo. Percebe-se que a música de J. Neto tem a mesma batida, a mesma marcação de notas, ou seja, a mesma linha melódica. Essa música de Roberto Livi também foi gravada em 1983 pela dupla Richard e Joanita, sob o título Guarde o seu amor só para mim. Guarde o seu amor só para mim Pra noites de verão e céu azul Se lembre sempre que eu te amo Logo estarei voltando Guarde o seu amor só para mim Acredita-se que a música de Roberto Livi, cantada e produzida na voz de Roberto Carlos, inspirou o J. Neto nessa sua música Nada Me Separa Desse Amor Talvez por uma homenagem Vamos ouvir as duas músicas alternadamente para compararmos Abre Las Ventanas a El Amor Nada Me Separa Desse Amor Nada vai tirar Jesus de mim E lembrou o passado em sua dor Todo sofrimento acabou Sem negar todo o bueno que te deu Caminhando eu vou Com Jesus até o fim Pensem na alegria de viver Sei que muito vou me alegrar Dependendo eu vou mais de chão Vou ter esse caminho a seguir Sempre há de esperança Se o amor me alcança Sobre esse assunto de ser plágio ou não, as opiniões se dividem Para alguns trata-se de uma versão em português feita por J. Neto da música original em espanhol Ele aproveitou a linha melódica sem plagiar com sua nova letra Isso porque a tradução literal da letra pouco importa O errado foi ele não colocar os devidos créditos ao verdadeiro autor Já que no disco aparece apenas J. Neto como autor Já outros acusam sim J. Neto de plagiar na cara dura a música do Roberto Livi Do começo ao fim E sem autorização ele trocou a letra e colocou nos créditos como sendo um verdadeiro autor E a pergunta é Por J. Neto ter um timbre parecido com o do rei Ele força a barra para se destacar entre a multidão de cantores gospel Ao ponto de cometer prágios Não se sabe até hoje se J. Neto teve problemas judiciais Por ter plagiado a música do Roberto Carlos O que se sabe é que muita gente confunde a voz de J. Neto Com a voz do Roberto Carlos E o próprio J. Neto já declarou várias vezes ser um grande fã de Roberto Carlos Gente, dizem que eu canto parecido com ele É ou não é? Mas quando ele se converter vai cantar parecido comigo E já há anos que J. Neto é considerado o Roberto Carlos versão crente Pela semelhança de voz Eu sou o Roberto Carlos Jesus E J. Neto que de bobo não tem nada Aproveita isso para benefício próprio A vontade é grande de parecer com o Roberto Carlos Que até na capa do seu álbum Entre os Querubins Ele faz questão de usar o mesmo visual do rei Numa literal tentativa de confundir o cérebro dos desavisados É meu amigo Eu só acho que a imitação tem limites Observe a foto Ele com o cabelo bem liso E com uma casaca branca O seu álbum Quem Disse Que Já Era Tem uma canção com o título Eu Sou Esse Cara Na faixa 3 Uma clara alusão a música Esse Cara Sou Eu de Roberto Carlos Então como J. Neto já se declarou ser fã do Roberto Carlos Acredita-se que ele também seja um grande imitador Uma outra música de J. Neto e Roberto Carlos parecida são O Tolo de Roberto Carlos Não Sou Tolo de J. Neto No final dessa música de J. Neto Não Sou Tolo Ele canta igual o início da de Roberto Carlos O Tolo Será que ele copiou ou foi mera coincidência? No seu DVD ao vivo, J. Neto teve a autorização de Roberto Carlos para gravar a música Jesus Salvador A semelhança da voz com a de Roberto Carlos é incrível O cantor J. Neto, na década de 90, se tornou um fenômeno da música gospel Se manteve em evidência por um bom tempo, com a agenda lotada e muitas viagens pelo Brasil Mas, como é de se esperar, aos poucos J. Neto foi caindo no esquecimento Desaparecendo dos eventos gospel até que finalmente sumiu Longe dos holofotes, o artista que hoje está com 61 anos de idade Tem um carinho muito grande da comunidade evangélica Que ainda hoje canta suas canções Mas, um cantor que ganhou dois discos de ouros e um de platina Lançou mais de 20 discos de sucesso E ganhou muito dinheiro Hoje vive uma vida complicada Tanto que em 2020, época em que uma doença respiratória avalou o mundo Ele estava vivendo do auxílio emergencial dos 600 reais Fornecido pelo governo federal Benefício este criado para ajudar desempregados E pessoas de baixa renda que não podia trabalhar durante a pandemia Segundo o site Ofuxico Gospel J. Neto necessitou receber o auxílio emergencial Mesmo vendendo poucos shows com cachês bem pequenos Nada comparado aos bons tempos em que viveu A situação financeira do cantor J. Neto não é nada boa É, devido a tantos escândalos Parece que o J. Neto, infelizmente, foi empurrado para fora do cenário góspel Ele continua firme com Jesus Mesmo não sendo mais o cantor que arrastava multidões Atao um ator muito boa Atao um apartamento Essa outra 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 cela